Ok, ok, agora aquele giro das celebridades, pra você ficar por dentro de tudo, hein? E o José Maier, acusado de assédio sexual dentro da Globo, agora ele vai acionar a justiça, você vai saber o verdadeiro motivo. Confira também, plantão médico sobre o estado da Eliana, que já escolheu o nome da filha dela. Confira. Grávida de cinco meses, a Eliana está afastada das gravações de seu programa para cuidar de sua pequena Manoela. Após um deslocamento de placenta, Eliana está em repouso absoluto. No último domingo, emocionada, ela explicou com detalhes o motivo do afastamento. Por conta desses acontecimentos que não podemos controlar, estou em repouso por ordens médicas. Tive um descolamento na placenta. Sei que não depende só da minha vontade, do meu esforço, mas faria o impossível para trazer o meu fruto da melhor maneira que Deus permitir. Preciso salvar minha filha de um parto extremamente prematuro. Confio e entrego nas mãos de Deus a saúde da minha filha Manoela. Marcelo Rezende fez mais um desabafo emocionante em seu Instagram, agradecendo a força que vem recebendo ao longo desta luta contra o câncer. Se eu disser para você que é uma travessia fácil, não é? É difícil, mas nada é difícil, quando a gente está sob o manto do nosso Senhor Deus. E é Ele quem está me carregando pela mão nessa travessia, que é uma travessia difícil. E Ele, Ele também com o seu manto, tem me trazido você. Você em cada oração, em cada comentário, em cada mensagem. É com orientação do Espírito de Deus, que eu e você vamos fazer essa caminhada juntos. E eu tenho certeza que no final a vitória é certa. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Amém. Depois da acusação de ter sofrido assédio pelo ator José Maier, a figurinista Sultonani não quis seguir adiante na queixa contra o ator. Porém, agora é José Maier quem irá procurar a justiça. Segundo o colunista Flávio Rico, pessoas ligadas ao ator afirmaram que ele não deixará o assunto morrer e vai procurar a justiça. É, depois que tudo parecia ter esfriado, vamos ver como será o novo desfecho desta história. No último domingo, a pequena Sofia, filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera, completou cinco aninhos, com direito à festa temática no Rio de Janeiro. Na ocasião, Grazi e Cauã apareceram com seus respectivos namorados. Tudo na maior paz. Grazi, acompanhada de Patrick Boulos, não quis ser fotografada. Já Cauã e Mariana Goldfarb, posaram para as lentes dos paparazzi. Entre idas e vindas, o amor venceu. E a pequena Madalena vai ver papai e mamãe juntinhos novamente, pois Iana e Lovine e Bruno Gissoni reataram o namoro. Segundo o jornal Extra, após o nascimento da filha, Iana e Bruno resolveram dar mais uma chance ao relacionamento que havia terminado. Isso sim, é começar bem o dia. Bárbara Evans desejou uma boa semana, nesta segunda-feira, aos seus seguidores, postando uma foto nua na cama, tomando um belo café. O clique foi feito ano passado pelo renomado fotógrafo J.R. Durand. A fila andou para o médico Marcos Rater. Fãs do doutor, mais polêmico do BBB 17, compartilharam uma foto onde ele aparece beijando a estudante Babi Sullivan. Os internautas estão apostando que é namoro. E você, o que acha? Enquanto isso, Emily... E aí E aí E aí E aí